Atenção. Ler. Entender. Não adianta ficar lendo, passando no olho. Porque daí vai falar assim. Ah, eu não achei a resposta. Ah, eu acho que está a resposta. Não adianta. Precisa ler o texto. Entender o texto. Bom, o que nós fazemos em sala, eu leio para vocês, a gente discute e faz. Agora, o que tiver que fazer de tarefa, vocês vão entender. Porque o CA vai ter vários textos bem cumpridos. Então, vocês precisam ler, vocês precisam entender para fazer. Português, página C, a data de hoje. Então, ó, fiquem bem atentos para essa aula de português. Porque os textos estão muito extensos. Os textos estão muito grandes. Vamos lá. Diga aí. Porém, essa é a África, dá paciência. Então, vamos lá. É no Marrocos, acompanhando a leitura, por favor. É no Marrocos, que fica a universidade mais antiga do mundo. Ela foi fundada em 859 por Fátima Al-Pifiri. Milheres de turistas chegaram todo ano no Egito para visitar as grandes pirãs. A maior delas é a de Keops. Tem quase 140 metros de altura. Este tem sido construído há cerca de 4 mil anos. É. Agora, vamos lá. Um dos pontos turísticos naturais mais curiosos de ser legal é o Laco Rose. Uma bactéria produz um pigmento que deixa o Laco com a cor rosada bem forte. Madagascar é a quarta maior ilha do mundo. Muito conhecida pela sua diversidade biológica. É lá que vivem os lemures. Um tipo de primata que ficaram bastante conhecidos depois do filme Madagascar. É esse bichinho mentinho, né? A África do Sul é famosa por seus safáris, que os visitantes podem ver de perto. De safas, de rinocentros e até leões. E é nesse país que viveu Nelson Mandela, que liderou as lutas contra o racismo e foi reconhecido como o prêmio Nobel da Paz. Nelson Mandela, vou falar bem rapidinho dele. Ele foi uma pessoa que lutou contra o preconceito racial, tá? Ele já morreu. Mas ele foi uma pessoa muito importante na África, tá? Ele conseguiu várias conquistas com o povo africano. Então, esses são alguns países da África. Página 7. Coloquem lá. Nós vamos responder aí mesmo. Página 7. Página 7. Olha, qual é o nome do continente representado na página ao lado? Qual é o nome? África. Então, vamos colocar. África. Página 7. Se é na frente ou embaixo. Página 7. Número 1. África. Não tem linha, gente. Não tem linha, gente. Mas tem linha. Número 2. Pega a régua. Não precisa. Só põe assim. Página 7. Só tem linha. Número 2. Já fez o número 1. Vamos, Oliveira. Pega a régua, se você quiser. Pega. Número 2. Analise as imagens e leia os textos do Infográfico. No país você gostaria de visitar? E existe o motivo para escolher esse professor? Qual é esse que vocês queriam? Marrocos. Senegal. Egito. Madagascar. Egito. Egito. Então, agora. Esse número 2. Vocês vão ter que falar. Escolher um. E vai falar por que você quer. Por exemplo, Egito. Vírgula. Por causa das pirâmides. Por exemplo. Madagascar. Vírgula. Por quê? Pode fazer aí. Eu vou perguntar. Um minuto. O número 2 é pessoal. Olha. Vamos lá. Português. Página 6. Lucas. Português. Página 6. Página 7. Número 2 é pessoal. Vamos lá? Lê ali, né? Lê porque você vai escolher. Senegal. Madagascar. África do Sul. Lê o quanto você vai escolher. Egito. Eu já escolhi. E escreve o nome. Então, lê para mim, Samuel. Marrocos. Lê para mim, Samuel. Marrocos. Marrocos. Marrocos para andarem com o camelo. Ok. Maria Clara, você fez? Você fez, Maria Clara. Lucas, você fez a sua escolha? Professora. Professora. Tá. Professora. Qual? Olha o quadradinho azul que você leu. Olha lá. Quadradinho azul que você leu. Não me deixe... Você vai escolher o que eu leu. É... Lemures? É. Ah, tá. Lemures. É, lemures. Vai lá. Eu não consegui isso comigo. Lê de novo, fazendo favor. Assenta direito. Egito. Porque está aspirando. Por causa da aspirante. É. Fala, Pedro. Egito. Porque eu seja aspirando. Ok, Sá. Fez o anemismo seu? Fala. Ok, Débora, o seu. Ok. Fala, Oliveira. Egito. Porque está aspirando. Porque está aspirando. Você, Melissa. Egito. Porque está aspirando. Ok, Melissa. E você? Escreve aí direito, que nem você. Você não está entendendo o que você está escrevendo. Vamos lá. João Ricardo, você fez? Você fez, João Ricardo? Você fez, Lucas? Professora, eu posso... Lucas, você fez a número 2? Pode. Lê você, Maria Maria. Então, lê, Lucas. Madagascar. Por que queria conhecer os lemuros? Tá bom. Ok. Lê, Lucas. Fala, Lucas. O seu... Egito. Por quê? Por quê? Porque eu quero conhecer as pirâmides e eu vi uma vez que lá também tem tesouro. Ok. Muito bem. Número 3. Das informações... Das informações que acabou de ler, o que mais o surpreendeu? O que mais você gostaria de saber? O Egito? Por quê? O Egito? Por quê? O Egito? O que é mais antigo? O que é mais antigo? Ó, então... Da tarde também, eles queriam saber mais sobre o Egito, né? Eu também queria saber... O Egito! Foi construída a verdadeira com 4 mil anos. Eu queria saber mais sobre o Egito. O Egito! O Egito! Tem 140 alérgicos maiores que tudo. E foi construído há 4 mil anos. É... Vamos lá, gente! Número 3. Escrevam aí! Vamos lá, número 4. Número 4, é assim, toda hora. 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 Então, eu leio, presta atenção no texto. Vamos lá, acompanhando a leitura do texto. Clique no texto, compro. Desde há muito tempo, as histórias do continente africano são repassadas de geração em geração. Muitas delas são repassadas até hoje. É o caso do conto que você vai conhecer agora. Acompanhe a leitura. Gente, vocês sabem que o conto, ele não é histórias que é de verdade. O conto, na hora, o que acontece com a literatura. Oi? Imaginam, né? Inventam. É, inventam, pensam, né? São imaginações. Então, presta atenção aqui. Olha só. A lebre e o gênio da selva. Acompanhe a leitura, pessoal, porque depois, para vocês saberem fazer depois a interpretação do texto. A lembre que de boba não tinha nada, decidiu procurar o gênio da selva. Olha só isso. Grande gênio. Mais poçante que o elefante. Poçante quer dizer mais forte, poderoso. Mestres dos mestres. Gostaria que você aumentasse a segada do meu cérebro. Quer dizer, eu queria ficar mais inteligente. Para quê? Para que eu seja o animal mais esperto do céu. Olha só. Olha essa. Abregou um cuirinho. Posso fazer isso, mas antes gostaria que me mostrasse o que é capaz de fazer. Leve essa cesta e encha de passarinho. Pegue essa cabaça. Cabaça quer dizer recipiente feito com fruto do mesmo nome. Também conhecido como cuia. Sabe aquela parte do corpo que fica com aquela cuia? É uma vasilhinha. Aquela vasilhinha. E prega cheia de antílope. Antílope, mamímpia de quatro patas e chique. É igual aqueles bichos que andam assim. Sabe o bambi? Aquele bambi? Aqueles veados que andam, aqueles antílopes. É ele, tá? Então, ó. Traga cheia de leite de antílope. E apanhe esse bastão e procure uma serpente tão comprida como ele. Então, a lebre, ela tinha que fazer essas três coisas. Encher a cesta de passarinho. Trazer a cuia, a cabaça, cheia de leite de antílope. Ela teve que pegar um bastão e amarrar uma serpente no bastão. Ela tinha que fazer essas três coisas para o mestre, para o mestre de saber, né? Virando lá na página 8. Coloquem a data. Coloquem a data na página 8. Tá bom. A lebre partiu. Vamos assistir. A cabaça e o bastão. Depois de andar um bom trecho pela mata, parou junto a uma nascente de água. Onde os animais acostumavam vir beber depois do pôr do sol. Descansando a sobra de um imenso baobá. Baobá quer dizer árvores gigantescas. Muito comum nas sarranas africanas. Ficou pensando como iria agir até que o pôr do sol se pôs. Os primeiros bichos a chegar foram os passarinhos. Hoje vão mostrar que são capazes. Hoje vão mostrar que são capazes. Disse a lebre para si mesma. Saindo debaixo do baobá, ela se pôs a saltar de um lado, do outro, para frente, para trás, gritando mais alto do que podia. Não, isso nunca. Como se pode acreditar em uma coisa dessa? Eles não são tantos assim. Pássaros ficaram espantados com aquela gritaria. Lebre, o que você está dizendo? Não vou falar disso. É uma coisa impossível. Mas o que é impossível? Quiseram saber os passarinhos. Alguém me disse que vocês poderiam entrar nessas cestas e enche-las. Mas é impossível. Vocês não conseguem encher uma cesta tão grande. Aí os passarinhos chegaram e falaram assim. Nós podemos encher essa cesta inteirinha sim. Responderam os passarinhos. Tautitando e cantando em volta da leve. Não, vocês não conseguem. Está duvidando? Rebateram os passos irritados. Espera um pouco e verá. Dizendo isso, olha só. Os passarinhos começaram a entrar na cesta até não estar nenhum de fora. Então, a leve fechou a cesta com uma tampa pesada e escondeu no campo embaixo do ar. A leve estava com sorte. Porque pouco depois, chegou uma antílope fêmea para beber água. Olha, você viu o que ela fez, hein? Os passarinhos entrarem na cesta. Ela conseguiu prender todos. Olha só como que ela é esperta. Aí ela tinha que pegar o leite da antílope. Olha só o que ela fez aqui, ó. A leve estava com sorte. Porque pouco depois, chegou uma antílope fêmea para beber água. Ela começou a dar pulos para frente, pulos para trás, para o lado, para o outro. Gritando a todos. Não, isso nunca. Como se pode acreditar numa coisa dessa? Ela não tem leite suficiente para isso. Na página 9, gente. Vira na página 9. Surpresa, a antílope perguntou. Ébri, o que você está dizendo? Não vamos falar disso. É impossível. Mas o que é impossível? E saber, Antílope? Alguém me disse que o seu leite poderia encher essa capacidade. É a página desse poelhinho em uma madeira? E a antílope se pôs a dar risada. Saltando em roupa da lébrica. Pronto. Pronto. Posso encher a sinteira, sim. É aqui, ó. É aqui. É aqui. Página 9, portuguesa. Ô, João Ricardo. Página 9, português. Mas o que é impossível? E saber, Antílope? Alguém me disse que o seu leite poderia encher essa cabaça. Mas isso não é bíblia. Você não tem tanto leite assim. Está brincando, é bíblia. Antílope se pôs a dar risada. Salve, ó. Estou cantando. Posso encher a cabaça inteirinha, sim. Porém, a lébrica abandou a orelha, repartendo. Você não tem leite suficiente. Ó, posso encher a cabaça, sim. Porém, a lébrica abandou as orelhas, repartendo. Não, você não tem leite suficiente para encher essa cabaça. Está duvidando de mim? Espere só para ver. A Antílope colocou-se para a cabaça. E logo seu leite começou a cair. E saiu tanto leite que, em pouco tempo, a cabaça estava cheia. Perdi a aposta, disse a lébrica. Meu primo, o leão, tinha razão quando me disse que você dava mais leite que a vaca. E eu não acredito que eu acreditei. Vou contar a ele que você encheu toda a cabaça. Você disse, o leão? É o Antílope tremendo. Isso mesmo. Ele está aqui perto. Espere pouco que vão chamá-lo. Agora estou com pressa. Fica para outro dia, disse a Antílope. Que não queria ver o leão nem de brincadeira. Por quê? Os leões correm os Antílopes, né? Eles ficam assim. É? Feliz de ter conseguido leite e se livrar com facilidade da Antílope, a lébrica fechou cuidadosamente a cabaça e colocou embaixo do balvá. A água da cesta com o passarinho. E ficou à espera da frente. Mas, à noite, a serpente chegou. Assim que a viu, a lébrica se foi a caminhar ao lado do bastão. Contando os passos e gritando a plenos pulmões. Dois, três, quatro, cinco, seis passos. Como alguém pode acreditar nisso? Sete passos? Bracamente, ela não é tão grande assim. Olha só isso agora, gente. Página 10. Não. E o... Surpresa com aquela cena, a serpente parou ao lado da lébrica. O que está fazendo? Perguntou. Ah! Não vale a pena falar disso. É algo totalmente impoível. Mas o que é impossível? Alguém me disse que você era tão comprida com o bastão. Mas tem que ser menor. Está brincando, lebre. E a serpente se foi a rebolar pelo chão. Dando golpes em torno da lébrica e repetindo. Todo o tamanho do bastão. Sim, senhora. Ah! Se sou. Porém, a lébrica abonava as orelhas e insistindo. Não é tão. Você acha mesmo? Sou. O que quer dizer, senhora? Produziu um som agudo e prolongado ao assoprar. Similar. A serpente civila. É? Similou a serpente furiosa. Muito bem. Vamos colocar ao lado do bastão. Olha isso aqui, gente. Para você comprovar, tão vivo como ele. E a serpente se alongou inteirinho ao lado do bastão. A lébrica pegou uma corda grossa, pulou por outra serpente e amarrou-a. Muito forte. Tão firme ao bastão que ela não conseguiu se mexer. Tudo que o gênio pedira estava ali. Olha lá. A lébrica pegou o bastão, apanhou a cabaça e a cesta debaixo do malvado e foi saltando ao ponto dele. Então, veja bem. Ela conseguiu fazer tudo. Colocar os passarinhos no cesta. Ela conseguiu tirar a lente da antílope fêmea. Ela conseguiu prender a serpente num bastão. Aí ela foi lá. Lá, 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 lá. Vou lá no gênio. Eu consegui fazer tudo. Lá, 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 lá. Grande gênio. Chagou o alebrica. Cadou o seu gênio aparecendo. Veja. É o que aconteceu essa cheia de passarinhos. Acabaram a recadilhante de antílope e uma serpente do tamanho do bastão. O gênio viu tudo aquilo. Olhou para o alebrica e respondeu. Se eu aumentasse a sua esperteza, faz uma grande besteira. Por quê? Falou, né? Que saber a alebrica surpreenda não é resposta. Você é astuta demais. Se eu aumentasse a sua astúcia, astúcia quer dizer habilidade para conseguir alguma coisa de maneira mais fácil e rápida, você se tornaria a unha-messa. Então, gente, presta atenção. Veja só. A lebre, a lição, a história desse ponto é o quê? Mesmo que ela tinha toda a esperteza inteligente, ela foi esperta. Por quê? Tudo que ela me pediu, ela conseguiu fazer. Mas ela queria ser mais esperta. Aí o gênio deu essas provações para ela, para mostrar para ela que ela não precisava mais de esperteza, não. Porque ela já tinha toda essa esperteza na mente dela. Entenderam a história? Entenderam online? Olha os lábios. É. Não precisa ter mais. Pessoal, e outra coisa, nós não precisamos, às vezes, brigar, brigar ou falar dos outros. Por quê? Porque nós temos que usar a nossa infeliz? Sim. Todos nós somos capazes, igual a rebre. Nós temos toda essa capacidade. Passar? Nós deixarmos afimados e começarmos a raciocinar, a pensar, né? Porque ela foi esperta. Por quê? Porque ela pensou. Ela usou a inteligência dela. Próxima página. Ela não pode ser o quê? Então, ela já levou a frente. Verdade. Vamos lá. Fácil da 11. Colocando a data e vamos fazer os exercícios. Vamos lá. Fácil da 11. Próximo, vai? Pácil da 11. Coloquem a data. Gente, olha aqui, ó. Nesse amarelinho que eu vou ler pra explicar. Nesse amarelinho aqui, ó. Quem são os protagonistas desse conto? Para lembrar, os protagonistas são os personagens principais do conto. Um romance e uma peça de teatro. Alebre. Quem são os protagonistas principais? Os protagonistas. O leão. O leão. O leão. O gênio. O gênio. O alebre. O gênio. O gênio. O gênio. O gênio. O gênio. Por quê? Protagonistas são os principais personagens. Agora, aqui, ó. O 3. Que outros personagens aparecem na história? O gênio. O gênio. O gênio. Os passarinhos. Os passarinhos e falta um. O leão. O leão. O leão. O leão. O leão que eu vou incitar, tá? A serpente. A serpente. Então, vamos lá. Os pinhos. Os passarinhos. Antílope, né? Que é fêmea. Que tirou o leite. Antílope. Antílope. E a serpente. O leão. E a serpente. O leão só foi citado, né? Ele foi com o personagem. Ele só foi citado. Porque a Leão, na verdade, estava mentindo. Ele nem ia lá, né? Só foi se transformar. Só foi se transformar. É o filme. Vamos lá. Ele tinha que ouvir o dele, né? Então, eu vou ver. Olha. Ele é o primeiro. 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 Vamos lá. Número 4. Nós vamos numerar. Pronto? Pronto, Sá. Não. Estou na serpente. Tá, Isabel. Olha só. Nós temos que numerar os fatos. Números de acordo com a ordem dos acontecimentos do conto. Então, o que aconteceu primeiro? Nós vamos pôr o primeiro. O que aconteceu segundo? Nós vamos pôr o primeiro. Vamos lá. Qual foi o primeiro fato aí? Lembra? Vocês falam pra mim. A Lebre trouxe para o gênio. Não, não. O primeiro fato aconteceu na escola foi isso. Não sei o banheiro. A Lebre decidiu procurar o gênio. Eu vou colocar aqui pra vocês verem. Ah, eu quero colocar os dois? Sim. Eu vou colocar os quatro. Vamos lá? Vamos lá. Nessa sessão aqui tem um, dois, três, quatro, cinco. Espera aí. Um, dois, três. Vai no banheiro. Vai, vai. Então, esse aqui é o número um. A Lebre decidiu procurar o gênio da selva. E depois? A lebre fechou a cesta cheia de passarinhos. Então, montaram na areia e a presa escondeu no conto. Embaixo do calvado. Isso mesmo. O número dois. A Lebre fechou a cesta cheia de passarinhos com uma tampa. Nada. E aí, se for da mãe um ponto. O que é que aconteceu? E depois? O que aconteceu? Agora tem o meu nome de Lebre. Ele teve que se embarcar a ser a cesta de ar. Ok. A Lebre se encontrou com um antílope fêmea. E tinha se aproximado para beber água. Ok. Muito bem. E depois? A Lebre se encontrou com uma antílope fêmea. A cerveza é repleta de... Isso mesmo. A cerveza se alojou, né? Pronto. A cerveza se encontrou com uma antílope fêmea. A cerveza se encontrou com uma antílope fêmea. E a cerveza se encontrou com uma antílope fêmea. E a cerveza se encontrou com uma antílope fêmea. Isso mesmo. Então, ficou 5, 2, 1, 3 e 4. Esse é o número 4. 5. O número 5. Por que a Lebre foi procurar o gênero? Para ficar mais inteligente. Para ficar mais inteligente. Para ficar mais inteligente. Ok. Mas ela queria ser o animal mais esperto. É, Samuel. Ela queria ser o animal mais esperto da célula. Então, vamos lá. Porque ela queria ser o animal mais esperto. Pode continuar na mesma linha. Número 6. Vamos lá. Vamos lá. É um ponto, gente. Tá bom. Vamos lá. Número 6. Tá na mão. Ah, você vê lá? Ó, eu vou explicar o número 6. O que é desafio que o Gênico pôde a leve? Pegar os passarinhos. Pegar os passarinhos. Pegar a leite da antíope e encobrir a serpente. Antíope. Ó, antíope. Você me enxerga daqui? Sim. Um pouco. Sim. Um pouco. Um pouco. Um pouco. Um pouco. Um pouco. O que é desafio que o Gênico pôde a serpente? Um pouco. 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 A esquerda. 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 Aqui. A esquerda. A esquerda. A esquerda. Obrigada. Pronto, gente? Depois vai na página 12 e coloque a data. Terminei, Pronto. Coloca a página 12, a data. Vai, Oliveira. Olá, doutora. Olá, tranquilo, eu tenho que ver esse mensal agora. É isso, ó, mas não tem grande. Agora, gente, a letra B. A pergunta é a seguinte. A pergunta da letra B. Quais foram, olha só, quais foram... Os argumentos que a lebre usou para convencer cada animado, tá? Copiar as falas da lebre dos espaços da leitada. Vamos lá no texto. Quero todo mundo no texto. Qual foi o argumento que ela usou para o passarinho primeiro? O argumento para o passarinho. O passarinho. Já sei, já sei. Alguém me disse se vocês poderiam entrar nessa cesta até encher-la. Isso, ó, o argumento aqui, Samuel. Mas, ó, o do passarinho primeiro. Mas... O passarinho. É... É, de tudo aqui. É impossível. Ó. Ela usou esse argumento no passarinho. Para ele fazer, para ele ir para nascer. Mas, é impossível. Vocês... Não conseguem... Vocês não conseguem... Encher uma cesta tão grande. Esse foi o argumento do passarinho. E página pro... Doze. 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 A letra B. Esse aqui foi o argumento do passarinho. Sim. Eu vou esperar vocês fazerem. Doze. Doze. Ricardo, você está fazendo? É a coisa do passarinho. Olha aí. Pronto? Pronto? Sim. Prô, liga a câmera Sua câmera está desligada Não está não Está ligada Para mim está desligada Para mim está aberta Mas está ligada Está ligada Maria Clara Vou fotografar Para você, está? Está Mas está ligada Não, ligou 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 Ok Vamos lá Ligou a Maria Clara Não Qual foi o argumento Para o Tilo Do leite? Você não consegue encher essa Isso mesmo Não Você não tem leite suficiente Para encher essa cabaça Né? Essa foi o argumento Da Tilo Vamos lá Ela usou Esse argumento Aqui Não 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 Você não tem leite Você não tem leite Suficiente 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 Para encher essa cabaça É Issodled A Se inscreva no canal. 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 O que? Se inscreva no canal. 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 Olhou? Viu, Maria Clara? Você viu, Maria Clara, na página 10? Você viu, Maria Clara? Sim. João Ricardo, vai lá na página 10, pega o marca-texto e você passa aqui a fala da Léa Lebre. Veja só, até a passão. Agora, presta atenção, pessoal, o número 8 ainda. Número 8. Volta lá para o número 8, novamente. Número 8, vamos lá? Nós vamos? Número 8, vamos lá. Ó, a Léa conseguiu, né? Sim. Ela conseguiu ou não conseguiu? Conseguiu. 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 Então, vamos lá. Vamos lá. Traz ou... Não! Obrigado. 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 Fala, professora. Página 13. Fala, professora. Fala. Fala, professora. Tá, vamos. Vamos. Página 13. Coloquem a data. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Depois, na hora que eu começo, ela vai esperar, né? Aí fica enrolando, né? Pode ir, professora. Vamos lá. O texto. Vamos lá. O texto que é para você ler, é um texto. Nas histórias antiguas da África Ocidental. Quantos são narrativas curtas que, em geral, concentram-se que tem apenas um conflito, o que é conflito? É uma situação na qual decorrem as principais ações do personagem. E cujas ações não podem desligar. E é relativamente curto. Então, vejam bem, gente. geralmente, a característica do conto é que ele tem somente um conflito para resolver cada conto. Então, veja bem, esse conto aqui, o conflito é que ele tem que pedir mais inteligência, mais astúria, mais esperteza. E a Eugênia da Selva ajudou a dar alguma coisa melhor. Então, eu vou contar para ela com o bem. E, mediante essas tarefas, ela foi colocando a esperteza dela em prática. Então, só uma situação, só uma situação, só um problema, geralmente, volta para a característica principal dele é essa. E só tem um problema, aí resolve e fica a mochila e fala assim. É assim, não é? Número 10. Releia, alegre os genes da Selva e responda. Qual é o principal ponto desse ponto? Qual é o principal conflito? O que a Leve queria? Queria ser mais inteligente. Queria ser mais esperta. Tá? E aí, o que o Eugênia falou para ela? Que não podia estar nela mais esperta, senão estar na minha mestre dele. Isso. Ele propôs o que? Desar fios, né? Ele propôs desatriz. Isso. O o ponto desse ponto é o seguinte, ser mais esperta, mas o Eugênia foi mais esperta do que ela. Ele propôs situações desafiadoras para ela, para provar para ela que ela não precisava de mais esperta. É? Então, vamos escrever isso aí. Professora. Vamos lá. Oi. Oi. Você vai escrever para a gente agora? Ó. Fala. sim, a dez. A dez. A dez. A dez. Sim. Sim, Maria vem. E aí. E aí? E aí? E aí? E aí? Vou apagar o 9 online. Pode apagar o 9. A 9. Vou apagar a 9. Essa aqui é a letra A da 10. Letra B da 10. Letra B da 10. Letra B da 10. Vamos lá. Vamos lá. De manhã, de tarde, ou o dia inteiro? O dia inteiro! O dia inteiro, por quê? Até a meia que eu vou falar. Eu também não enxergo as 10. Agora eu tô enxergando o canal, mas agora o canal já apagou. O dia inteiro! 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 Gente, Maria Clara, você quer número dois? É. Peraí. Não, professora, eu me confundi. Você conseguiu fazer? Já. É qual? É qual? É qual, Maria Clara? Outro. Qual que é isso que você não tem? Não, eu me confundi, mamãe. Eu não queria nenhum dos números. Ok, então. Ó, Ricardo, você fez a letra? Eu fiz a nove. Você não fez a nove? Eu fiz. Agora é só a dez. Então faz a dez. Olha a dez aí. Mas eu não enxergo. Fica tudo branco. Tudo. Então, eu vou rodar o Bruno pra você. Ok. 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 Antes de eu falar com o número 11, eu quero falar com o negócio com o Vinícius, com o Lucas. Vinícius e Lucas. Ontem vocês falaram a aula e eu sou o segundo trimestre. Vocês pegaram o conteúdo lá do grupo, já estão fazendo a postila? As aulas estão postadas, vocês assistem as aulas e com as aulas. Agora, vocês, turma online, vocês têm que enviar a foto da tarefa. Por quê? Eu estou anotando o aluno online que está fazendo tarefa e tal. E vai valer nota. Então, vocês peguem os dias, vocês precisam fotografar as tarefas para mim e enviar. Pode ser pelo privado, pode ser pelo grupo, vocês que sabem. é melhor pelo privado, porque daí enche o grupo, né, de coisas. Mas quem não quiser mandar pelo privado, manda pelo grupo mesmo. Veja bem, eu vou esperar essa tarefa. Quando eu começar a aula de manhã, se eu não ver essa tarefa feita, já fiz não feita. Então, vocês têm a tarde inteira para me mandar essa tarefa, até de manhã. Então, se finalizar a aula, 10h40, vocês não tiverem mandado essa tarefa, eu vou colocar não fez. Então, ó, façam essas tarefas, fotografem todas as tarefas, que eu vou olhar. Eu posso demorar um pouquinho, às vezes, para olhar, porque eu vou estar ocupada dando aula para outra turma, mas eu vou olhar. Então, Lucas e Vinícius, vocês fizeram a tarefa de ontem? Vocês pegaram o conteúdo do grupo, fizeram a tarefa? Lucas e Vinícius, vocês fizeram a tarefa de ontem? Não. Ó, quem passa, precisa pegar os... conteúdos, você... quem não deu, precisa pegar você em treinamento. E vou seguir. Por aí, não dá para me voltar com o conteúdo. Bom, então, então, mas pega lá no grupo, hoje, você tem que fazer tudo, fotografar e me mandar. porque quem falta, pega a aula postada, a aula está postada lá, no Google Class, pega lá, faz as atividades e manda a foto da tarefa para mim. Ok? Vamos lá, então. Então, a partir de hoje, Lucas e Vinícius, todos os dias, vocês têm que mandar a foto da tarefa. e se mandarem até eu finalizar, eu vou colocar como não fiz. Porque eu não vou ficar aceitando qualquer hora essa tarefa não, hein? É até às 10h40 do outro dia. Por exemplo, hoje, essa tarefa de hoje, você tem que me mandar até amanhã às 10h40. Se você não me mandar, daí eu vou pôr não fez. Vamos lá, pessoal. aí tem assim, por ter sido inspirado nas histórias que eram contadas há muito tempo, esse conto também apresenta uma característica típica das fábulas. Passar uma lição de moral e ser um leitador. Em sua opinião, qual é a moral do conto Aleve e Eugênio da Selva? Converse com o professor e os colegas sobre isso? O que vocês aprenderam de lição? Eu aprendi que você não me... Que eu... Que sempre falavam para a Aleve que ela não tinha tantas coisas para fazer. Mas eu sempre consegui. Eu sempre consegui. Tá, mas eu não vi o texto que sempre falava. Onde que você achou que sempre falava? Lê para mim a parte que você achou que sempre falava. Eu não vi nenhuma parte dessa. Deu o quê? Pessoal, presta atenção aqui. Nós temos que parar de querer inventar coisa que não existe no texto. É isso que você tem que falar. Onde que você viu, Samuel, que falaram para ela que ela tinha que ser mais esperta, Aleve? Não. Ela que falava para os outros que queriam ser mais esperta. Ela. Ela que falava. Ela tinha um desejo de... Presta atenção. Presta atenção. Ela tinha um desejo de querer ser mais esperta. ela, né? Não que os outros falaram para ela que ela tinha que ser mais esperta. Então, pessoal, era um desejo dela, né? Mas o gênio sabia que ela era esperta, né? Que ela precisava mais esperteza. Então, foi que o gênio deu essas provas para ela. Ela provasse para ela mesmo que ela não precisava mais de inteligência e de esperteza. Que ela já era esperta o suficiente, né? para ela organizar a vida dela. Então, ó. A moral é o seguinte. Presta atenção. Então, vamos. Então, vamos. não precisamos ser mais ou mais esperta. E não precisamos ser esse usar nossa esperteza para para e sim para nossas esperteza todo momento. Quer dizer, vamos ficar com preguiça, né? Pronto! Segunda-feira você disse que não ia ter a segunda rodada do dicionário segunda-feira dessa semana? Ó, ó Maria Clara não, eu não disse assim. Nós vamos fazer mas espera um pouquinho. agora nós estamos começando o novo trimestre e nós temos que pegar horários vagos terminou o que a gente tem que terminar para a gente fazer isso, tá? Eu não posso deixar de dar a aula para mim fazer aquilo mas vão treinando vão treinando eu sei que surpresa Ah, tá Tá? Eu vou pegar vocês super, né? Quem termina isso aqui pode pegar a agenda, tá gente? Dia 28 Hoje vocês vão ter CA de Geografia e CA de Português eu não consegui passar o CA de Geografia vai ter essa parte que eu pra ver se é a porquê Põe a postila ali em cima da vez Não quero É Mandem as fotos das tarefas, hein? E a de Português também Vou encerrar Nossa esperteza Ó CA de Geografia Página 62 A 65 CA de Português Página 5 A 8 Até a letra C É Até a letra C Olá Depois que vocês terminarem Tilo terminarem ainda podem sair Tchau professora Até amanhã Até amanhã e não esqueça de mandar as fotos da tarefa Tá bom Tchau Beijo Professora É a 62A Até amanhã esquece de mandar a foto da beijo Tchau Professora É a 62A 65 65 65 65 A agenda, deixa eu ensinar. 65!